Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do canal Verdade Mundial e hoje eu estou aqui nesse nosso cenário antigo, nosso cenário clássico aqui do Verdade Mundial que trouxe muitas informações durante muito tempo. E hoje eu quero trazer aqui uma pesquisa junto de uma tese que muito me vem na cabeça ultimamente devido aos relatos cada vez mais em grande número aparecendo em todo lugar sobre objetos ou dores não identificados sendo registrados mundo afora. Então é dia de fazer a sua cabeça plantar bananeira de tantos questionamentos que vão rolar. Quando eu comecei a pesquisar a ufologia eu sempre pensei, me vem na cabeça, de onde eles vêm? A gente sempre se pergunta isso, qual planeta esses serzinhos verdes estão vindo? E daí, enfim, foi passando o tempo, foi passando as pesquisas e eu notei que os relatos de pessoas que viam seres, que viam objetos saindo das águas adentrando em águas, surgindo no meio de montanhas, mergulhando em vulcões começaram a fazer mais sentido e vieram em um número muito maior do que aqueles que se diziam que foram levados para outros planetas e deram voltas em outros planetas. Tem esses casos também muito bem documentados. Mas hoje, o vídeo de hoje é sobre essa grande porcentagem que está sendo investigada hoje pelos governos mundo afora principalmente pelo Pentágono de que eles estão aqui há muito tempo e embaixo das águas. O vento solar, normalmente inofensivo, pode se tornar uma ameaça para a humanidade se for amplificado ou quando o campo magnético da Terra enfraquecer pois normalmente nos protege do fluxo de radiação e outras radiações perigosas que vêm do espaço. Essa tecnologia moderna, os equipamentos de comunicação e navegação fornecimento de energia e sistemas de distribuição eles serão os primeiros a sofrer as consequências. Pessoas que têm problemas de saúde principalmente no que diz respeito à pressão arterial ao sistema nervoso também devem se cuidar. Uma tempestade magnética pode quebrar os parafusos e causar deterioração dessas peças. E os relatórios, periodicamente, vêm de frentes científicas de que o núcleo da Terra parou de girar e pode começar a girar para o outro lado. Segundo a maioria dos cientistas é um processo cíclico e não há do que se preocupar. Outros escrevem que o período de parada passou e o núcleo está girando na outra direção. E com todas essas preocupações em relação a aquecimento global, explosões solares, o núcleo da Terra mudando de direção, a gente se pergunta e aquelas antigas civilizações que resolveram morar nas cavernas? Antigas, modernas civilizações. São estruturas imensas, são arquiteturas super modernas e muito complicadas de serem recriadas hoje e que eram feitas no passado de civilizações que moraram dentro de cavernas ou no subsolo em forma muito organizada, em comunidades muito organizadas, porém embaixo do solo ou dentro das montanhas. Por quê? Qual era o perigo que havia fora? O calor? A radiação? O planeta Terra em algum momento da sua vida se tornou inabitável devido às temperaturas muito extremas, tanto para frio quanto para calor? E isso faz a gente questionar se esses seres, eles já não pensavam nisso por estarem aqui, por conhecerem o planeta Terra e há muito tempo já se alocaram abaixo dos oceanos, dentro das águas, com, claro, uma tecnologia muito poderosa para tais pressões exercidas a muitos metros abaixo do nível do mar. São relatos de pessoas que foram levadas para baixo do mar, são relatos da marinha, principalmente a marinha dos Estados Unidos, que foi de onde surgiu os tais tic-tacs, foram relatados pela marinha, eles brincavam com os aviões que estavam nos porta-aviões e também eles brincavam de adentrar e sair dos mares. Essas civilizações que podem viajar no universo sabem melhor do que nós como se proteger dos efeitos da radiação. Talvez algumas civilizações tenham experimentado cataclismos semelhantes em seus planetas natais. Talvez Marte fosse habitado ou então o núcleo parou. Um fim veio para o campo magnético, depois para a densa atmosfera. Um marciano ou outra civilização em situação semelhante só pode sobreviver entrando no subsolo do planeta, escondendo-se da radiação, adaptando-se ou preparando-se para uma fuga espacial. Bases alienígenas e antigas civilizações devem estar localizadas não em qualquer lugar, mas em locais de menor exposição à radiação. O campo magnético da Terra não é uniforme e a proteção não é uniforme. Nessa imagem, por exemplo, está o diagrama da intensidade de radiação radioativa externa compilada a partir dos resultados da observação na Estação Espacial Internacional. As bandas de intensidade vermelha superior e inferior são as linhas de mergulho no campo magnético da Terra e nessas áreas que se observam as auroras boreais e a anomalia do Atlântico Sul. Certamente as bases alienígenas e civilizações anteriores poderiam estar localizadas fora dessas zonas. O local ideal para as bases alienígenas e civilizações anteriores, bem como possivelmente para futuras gerações de humanos que deverão se esconder. A vantagem deste arranjo é que a água e os materiais que contêm a água fornecem proteção contra a radiação. Suas propriedades são usadas tanto na astronáutica quanto na indústria nuclear. As bases no fundo do mar são uma excelente proteção tanto contra possíveis desastres naturais quanto contra vizinhos absurdos como pessoas que não estão prontas para se chutar com armamentos nucleares. Nesse sentido, o mito de Atlântida pode não ser um mito e os Atlântides podem não ser os mesmos que imaginamos que sejam. Para entrar em contato com os outros é preciso ter uma consciência ligeiramente diferente das pessoas comuns e pensar de uma forma diferente, uma propriedade disponível para todos nós. O pensamento deve ser absolutamente natural e aberto ao mundo, assim como os antigos taoístas ensinavam. Dessa forma, essas habilidades estarão disponíveis para nós. Então, a gente fica imaginando quantos segredos, quanta informação ainda estão escondidos de nós. Quem sabe no fundo do mar ou dentro das cavernas. A gente já sabe disso. Os historiadores, a nossa própria história já mostra o quanto já foi descoberto tanto nas antigas pirâmides quanto dentro de cavernas ou em escavações ou mesmo nas explorações do mar. Afinal, sabemos mais sobre a Lua do que os nossos próprios oceanos. E claro, óbvio, eu quero o seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Esses extraterrestres estão então aqui há tanto tempo e até agora a gente não se questionou sobre isso. Coloque aqui nos comentários e claro, compartilhe com todo mundo que você puder. Inscreva-se nesse canal, deixe seu joinha, confira aqui embaixo a nossa loja de camisetas, está bem bacana. E claro, se quiser apoiar esse canal, aqui embaixo tem o nosso apoia-se ou você pode ser um membro aqui do canal, apoiar o canal e ainda fazer parte do nosso grupo VIP. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! E aí